Música Sentindo-me fadista E se abraçando a amarra Que prende no meu peito A sensibilidade Sobreçando contente Uma velha guitarra De noite eu percorri Os bairros da cidade Em todos eu comprei Uma trava de amor Ao fama moraria Ao que outra por belém Subi à velha graça Ao bairro sonhador Onde o fado vibra Eternamente bem Subi à velha graça Ao bairro sonhador Onde o fado vibra Eternamente bem Eu quis saber ao certo Onde melhor se cantava Unindo à condição Da minha nostalgia Às quatro da manhã Eu reparei que estava Junto de uma capela Ali namoraria Ai, senhora da saúde A santinha bem que está Parece que escutou As trovas que eu cantei Senti-me mais mulher Senti-me mais fadista Na velha moraria Ao onde o fado vibra Senti-me mais mulher Senti-me mais fadista Na velha moraria Ao onde o fado vibra Aplausos 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 Aplausos